Ford Ranger modelo 2024-2025 na sua versão XLT com a melhor capota do mercado. É a capota elétrica rígida retrátil da nossa grande parceira que é com acessórios, o Mologada Ford inclusive. A melhor opção para trazer extrema segurança contra furto para os seus pertences, por ser fabricada em alumínio HS de alta resistência. Toda a praticidade para o seu dia a dia, abertura e fechamento no controle remoto, mais um LED interno para ajudar ali na iluminação dentro da caçamba, escoamento de água, triplo sistema de vedação com borrachas que protegem a área da tampa da caçamba e aí mostrando que com mais um toque você fecha a sua capota. Um design ultra slim, uma capota extremamente elegante, a capota que a sua Ford Ranger 2025 merece. Auto 330 acessórios, tudo para a sua Ford Ranger, tudo para a sua picape, tudo para o seu veículo. Aprenda aqui a partiata, a cada umSPANX, tudo para a sua rolera dapasação entreине jovem e Apple guilhiasa da caçamba. Acheçado muito de car mountains, tudo para a sua vida a gente dosprofesIREis, mas um inscrição muito para a sua floresta em alguns martes de vidas. AX E aí mostrando que o meu ano é um orbitier ønão de vida campbellar Fechamento de decidedción, ARANGLUsa que a gente abatória Burgulaçãoinner de uma Suachedade, AX E aí mostrando que ele影片 tínhamos possibilidade que lhe escolher a ventilação para a sua causa